Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal de Língua Portuguesa. Hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre as funções do Q. Sim, vamos conhecer as funções do Q. Vamos ver aqui várias situações em que o Q aparece, né? E ele pode ser tanto pronome relativo como também uma conjunção integrante, dependendo da situação, né? Quando o Q se refere, a palavra Q se refere a uma palavra, né? A um nome, a palavra, ele é um pronome relativo. E quando o Q se refere a um verbo, ele é uma conjunção integrante. Nós vamos ver aqui essas situações em que o Q aparece, né? Vamos analisar aqui o Q em suas relações com as outras palavras, na frase, na oração, né? E vamos conhecer aqui as funções, as diversas funções do Q, dependendo do contexto e da situação em que ele aparece na frase, na oração, né? Então vamos conhecer aqui o Q. Então, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a pena de vocês. Deixe a pena de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar que esclareça. E veja outros vídeos, tem outros vídeos bons aqui no canal também, tá? E seja membro, seja membro para receber benefícios exclusivos desse canal para membros. E ative o sininho para receber novidades desse canal, tá? E vamos lá, vamos conhecer o Q, né? E as suas diversas funções. Então, o Q, assim como o C, né? O SE, né? O C, a partícula C tem várias funções, né? Porque a partícula C pode ser a partícula passivadora, a partícula C pode ser o índice de determinação do sujeito, né? E também pode ser um sujeito reflexivo, né? O C, né? Então, vimos aqui as funções do C. Assim como o C, o Q também tem funções. Suas funções, dependendo do contexto, né? Em que ele aparece, né? Dependendo da situação, o Q pode ser tanto um pronome relativo como pode ser uma conjunção integrante. Nós vamos conhecer aqui essas situações. Vamos aqui começar a primeira atividade aqui. Marque um X na oração onde o Q é um pronome relativo, tá? O Q, vamos aqui, a questão está pedindo para a gente identificar aqui o Q como um pronome relativo, né? Na função de pronome relativo, nessa análise sintática que nós estamos fazendo. Lembrando que a sintaxe, a análise sintática que se refere à sintaxe é a análise da relação entre as palavras, né? Não se preocupa porque a sintaxe não se preocupa com a forma das palavras, a mudança de forma das palavras. Isso fica com a morfologia. A sintaxe se preocupa com a relação entre as palavras, tá? E aqui o Q, ele, essa palavra, se relaciona com as outras e dependendo dessa relação do Q na oração, ele pode ter funções diferentes. E aqui nós vamos ver que aqui está pedindo, a primeira questão aqui está pedindo para a gente identificar o Q como um pronome relativo, tá? Você sabia que o Q, ele pode ter várias funções? Você sabia que o Q, ele pode ser tanto o pronome, né? Um pronome relativo como uma conjunção integrante? Você sabia disso? Dependendo da situação? Aqui nós vamos ver aqui, né? Nossa opinião. Qual dessas sugestões de resposta é a resposta correta, né? Porque aqui está pedindo a resposta correta. E nós vamos analisar aqui cada uma dessas sugestões de resposta. E eu vou explicar para vocês qual que é a resposta correta, né? Por isso que eu explico para vocês entenderem, né? A resposta correta. Então, vamos aqui ver, vamos descobrir aqui qual é a resposta correta. Você já descobriu qual é a resposta correta? Na sua opinião, qual desses itens aqui, qual dessas sugestões de resposta é a resposta correta? Qual dessas alternativas é a correta para você? Na sua opinião, vamos ver aqui a primeira questão. Sei que em redor tudo era silêncio. Então, lembrando que quando o Q se refere a um verbo, é uma conjunção integrante. E quando ele se refere a um nome, né? Que pode ser um substantivo, um adjetivo, um nome, ele é um pronome relativo. Geralmente, o pronome relativo se refere a um nome que é um substantivo, né? Sei. Sei é um verbo. Eu sei. Sei é o verbo da primeira pessoa do singular. Eu. Eu sei. Primeira pessoa do singular. Sei. Aqui não está escrito, não tem o eu aqui. Sei. Nessa oração aqui, sei que em redor tudo era silêncio. Aqui é um sujeito oculto. Você está vendo o eu aqui? Não vê. Você consegue encontrar aqui o sujeito? Você não vê. Mas pela terminação do verbo, a terminação sei, você sabe que esse verbo, o verbo ser, está se referindo a um pronome da primeira pessoa do singular, que é o que é um sujeito, né? Ao sujeito da primeira pessoa do singular, o pronome eu, né? O pronome eu, que é a primeira pessoa do singular, que é o sujeito dessa oração. Ele não está aqui expresso. Ele está escondido. Então, essa oração aqui é um sujeito oculto, né? Então, aqui é um verbo, né? E aqui, depois desse verbo, temos aqui o quê? Sei que. Aqui, o quê está se referindo ao sei, né? Sei que em redor tudo... O que eu sei? Que em redor tudo era silêncio, né? Aí, quando eu falo eu sei, aí vocês me perguntam, você sabe o quê? Aí eu falo, sei que em redor tudo era silêncio. Só fazer a pergunta. Pergunta para o verbo. Para você encontrar o complemento dele, do verbo, né? Quando alguém fala eu sei, Quando eu falo para vocês, eu sei. Aí vocês vão me perguntar o que você sabe. Aí eu falo, eu sei que em redor tudo era silêncio. Só que o sei é verbo intransitivo, não é um verbo transitivo, direto, não é um verbo intransitivo, né? Mas aqui esse é o complemento só para a gente entender aqui a relação, né? Entre as palavras aqui, entre os termos aqui dessa oração. Por isso que a gente é importante fazer a análise dessa forma, perguntando ao verbo para a gente encontrar o significado da oração, né? Para a gente entender melhor o que a oração quer dizer. Sei, tal, que o que se refere a esse sei. Então, o que aqui se referindo ao sei, que é um verbo. Então, aqui nesse logicamente aqui, isso aqui é uma conjunção integrante. O que aqui nessa oração está na função de conjunção integrante. Então, não é um pronome relativo. Segunda alternativa de resposta, né? Segunda sugestão de resposta. Espero que você volte. A mesma coisa aqui, espero. Você consegue encontrar o sujeito aqui? O sujeito está claro? Muitas pessoas confundem sujeito oculto como inexistente. Lembrando, gente, sujeito inexistente, ele não existe, tá? É igual fenômenos da natureza, verbos que expressam fenômenos da natureza. Chover, nevar, ontem choveu. Hoje nevou. Então, são verbos intransitivos, né? Expresar tempo decorrido. Faz tempo que não viajo, né? Existe pessoa na casa, né? Verbo haver no sentido de existir. Há pessoas na casa, né? Então, são verbos inexistentes. O sujeito não existe. Aqui, o sujeito existe, mas ele está escondido. A terminação indica que o sujeito está aqui, só que ele está escondido. Espero. Eu espero. Então, aqui o verbo, aqui, esperar, se refere ao sujeito eu. Então, aqui é um sujeito oculto, né? Que ele está aqui escondido. É o eu. Agora, aqui o que está se referindo ao espero. Espero. Na primeira pessoa do singular, né? O verbo se referindo a essa pessoa, né? Que está aqui, está aqui nessa oração, mas ele não está, de forma clara, ele está escondido. Mas ele está aqui, né? Diferente das orações que tem que não tem sujeito, porque não tem sujeito mesmo, né? Como os verbos de fenômeno da natureza e tal. O verbo haver no sentido de existir. O verbo fazer no sentido de tempo decorrido. E aí, por aí vai. Mas aqui, o sujeito está aqui. Não está claro, de forma expressa, mas está aqui escondido. E o verbo está se referindo a esse sujeito. O que também está se referindo a esse verbo. Então, o que se refere ao verbo. O verbo se refere ao sujeito. E o que se refere ao verbo, o verbo esperar. Então, no presente, né? Assim como o sei está no ter presente, o espero também está no ter presente. Que, então o que está se referindo a esse verbo? Então, logicamente, é uma conjunção integrante, não é um problema relativo. Então, não é. Esta é a pessoa que eu amo. Opa, achamos aqui, ó. Pessoa que eu amo. Se eu retirar aqui o que, dá para entender. Pessoa, eu amo. Pessoa, eu amo. Pessoa que eu amo. Então, quando você retira o que e não muda o sentido, o significado da oração, é um pronome relativo. Porque o pronome relativo, ele se refere ao termo antecedente dele. O antecedente é o termo que vem antes dele, desse pronome relativo. Então, está se referindo a antes. As conjunções integrantes, o que como conjunção integrante se refere a um termo anterior. Só que esse termo anterior é um verbo. Aqui no pronome relativo, o que nessa função de pronome relativo, ele se refere a um termo antecedente, um termo anterior. E esse termo anterior não é um verbo, é um nome, que geralmente é um substantivo. No caso aqui, pessoa, é um substantivo. Então, esta é a pessoa que eu amo. Que se refere a pessoa, que não é um verbo, é um nome, que é um substantivo. Morfologicamente, é um substantivo. Então, aqui está se referindo a um nome. Então, aqui é um pronome relativo. Esse que aqui está na função de pronome relativo. Porque está se referindo a um termo anterior, que é um nome. Então, aqui, resposta correta, letra C. Primeira, letra C. Pronome relativo. Pessoa que eu amo. Esta é a pessoa que eu amo. Esse que eu amo está se referindo a pessoa. Então, aqui é um termo que se refere ao que. Quando o que se refere ao termo anterior. Esse termo anterior não é um verbo, e sim é um nome. Nesse caso, é um pronome relativo. Quando é um verbo, é conjunção integrante. Como nesse caso aqui. Quero que você vá ao supermercado. Eu quero. Querer é o verbo transitivo direto. Quem quer, quer alguma coisa. Aí eu falo para vocês. Eu quero. E aí vocês me perguntam. O que você quer? Aí eu respondo para vocês. Eu quero que você vá ao supermercado. Então, verbo querer exige complemento para fazer sentido. Eu quero. Quem quer, quer alguma coisa. Então, no caso aqui, ele quer que uma pessoa vá ao supermercado. Está pedindo para comprar alguma coisa para ele. Quem quer que vá ao supermercado. Então, quero o que aqui se refere ao quero. Primeira pessoa do singular. A terminação do verbo quero. Querer. Quero. Se refere a um sujeito que está na primeira pessoa do singular. E do presente. O teu presente. Quero. Então, logicamente, esse que aqui não é um pronome relativo. E sim é uma conjunção integrante. Porque está se referindo ao quero. Que é um verbo. Então, aqui é conjunção integrante. Disseram que eu não fracassei. É a mesma coisa. Que se referindo a disseram. Disseram. É o verbo da terceira pessoa do... É o verbo. Disseram o verbo que está na terceira pessoa do plural. Eles disseram. Eles disseram. Se refere a eles. Disseram. Se refere a eles. Mas está aqui o eles. Não está. O sujeito está claro. Não está. Ele está... Como eu sei que o sujeito é uma palavra. É um pronome que está na terceira pessoa do plural. Como eu sei que os outros estão no singular. Isso aqui está no plural. Está no passado. Como eu sei disso? Como eu sei que o espero. Ele é... Ele se refere a um sujeito que está na primeira pessoa do singular. Não tem presente. E como eu sei que o disseram é um verbo que se refere a um sujeito que está na terceira pessoa do plural. No tempo passado. Aqui no caso. Por causa da terminação. E o sujeito está oculto. Não está claro. Está escondido. Está oculto. Mas o sujeito está aqui. Ele está presente. Ele está aqui. Só que ele está escondido. É o sujeito oculto. Então. E aqui o que? Se refere a esse verbo. E esse verbo aqui. Não está se referindo ao nome. Esse que não se refere ao nome. Como aqui nesse exemplo que nós fizemos. Que é a resposta correta. E está se referindo ao verbo. Então não é pronome relativo. E sim é uma conjunção integrante. Esse item aqui. Agora aqui. Continuando aqui. Marque o X na oração. Onde o que? É uma conjunção integrante. Na sua opinião. Qual dessas alternativas de resposta? É a resposta correta. Qual dessas sugestões aqui de resposta? Apresenta o que? Como uma conjunção integrante. Qual dessas aqui? Aqui. Na primeira questão. Daqui do exercício. Dessa atividade das funções do que? A primeira questão. É estar pedindo. É identificar o que? Como pronome relativo. Encontramos aqui. Essa frase. Essa é a pessoa que eu amo. Se referindo aqui. Aqui é o pronome relativo. Essa é a resposta correta. Aqui. Diferente da primeira questão. Aqui não está pedindo para identificar o pronome relativo. E sim. Está pedindo para identificar uma conjunção integrante. Tá? Então você sabe o que é pronome relativo. Sabe o que é conjunção integrante. Então como eu já expliquei. Toda vez que a palavra que se referia a um nome. É um pronome relativo. E toda vez que o que se referia a um verbo. É uma conjunção integrante. Então vamos ver aqui. Primeira questão. Vamos descobrir aqui. Qual é uma conjunção integrante. Que a questão está pedindo. São mãos que dizem a Deus. Mãos. Mãos que dizem a Deus. Esse que está se referindo a um verbo? Não. Está se referindo a mãos. Mãos é um nome. É um substantivo. É um nome. Então. Mofologicamente é um substantivo. É um nome. Então. Não está se referindo a um verbo. Esse que está se referindo a um nome. Então. Nesse caso. Desse que que se refere a um nome. Aqui ele está na função de pronome relativo. Porque ele não. Porque está se referindo a um nome. Então. Se ele se referisse a um verbo. Se aqui fosse um verbo. Aí sim seria uma conjunção integrante. Mas como ele se refere a um nome. É um pronome relativo. Esse que aqui é um pronome relativo. Dessa frase. São mãos que dizem a Deus. Aqui. João de Barro é um bicho bobo. Que ninguém pega. João de Barro é aquele animal. Aquele passarinho. Aquele pássaro. É um bicho. Um animal. João de Barro é um animal. João de Barro é um bicho. Bobo. Bobo é o que? Adjetivo. Bicho é substantivo. E bobo é adjetivo. Bobo. Está trazendo qualidade do substantivo bicho. Toda palavra que expressa qualidade ao substantivo. Toda palavra que expressa qualidade de um substantivo. Essa palavra que expressa característica ou qualidade de um substantivo. É um adjetivo. Eu posso dizer que esse bicho é um bicho alegre. Eu posso dizer que esse bicho é um bicho rápido. Eu posso dizer que esse bicho é um bicho devagar. Eu posso dizer que esse bicho é um bicho inteligente. Eu posso dizer que um bicho... Aqui no caso aqui é um bicho bobo. Bobo é adjetivo. A palavra bobo é um adjetivo se referindo à palavra bicho, que é um substantivo. Então, toda palavra que se refere à outra, toda palavra que se refere a um substantivo e que traz qualidade desse substantivo, expressa uma qualidade substantiva, é que bobo. Bobo é um adjetivo. Por que eu sei que a palavra bobo é um adjetivo? Porque está expressando a qualidade. A qualidade de quem? Do substantivo, do bicho. A qualidade do bicho, que é um substantivo. Então, essa palavra que expressa a qualidade da outra é um adjetivo. Essa palavra bobo aqui é bobo, é um adjetivo. Por que? Está expressando a qualidade da palavra bicho, que é um substantivo. Uma palavra expressando a qualidade da outra. Então, aqui, adjetivo que temos aqui é a relação de adjetivo com o substantivo. A sintaxe também faz essa relação entre as classes gramaticais. Relação do pronome com o verbo. Relação, aqui no caso, do adjetivo com o substantivo. E aí, por aí vai. Então, temos aqui a relação bem clara do adjetivo com o substantivo. Eu poderia colocar isso aqui. Jundibá é um bicho que ninguém pega. Mas aqui, a palavra bobo está trazendo... Ela está aqui trazendo mais informação à frase. Então, eu posso muito bem retirar a palavra bobo. E que não vai prejudicar o significado da oração. Então, eu só vi aqui um adjetivo que expressa a qualidade do substantivo. Bom, então, não tem prejuízo. Não prejudica o entendimento. Não atrapalha o entendimento. Não impede o entendimento da oração. Vamos dizer assim. Não impede da gente entender o que a oração quer dizer. O que isso significa. Agora, esse que se refere a bicho bobo. Bicho bobo. Esse que se refere a bobo? Não. Se refere a bicho. Bicho bobo. Esse que é um complemento. O adjetivo é um complemento do substantivo. Então, uma palavra complementar. Não tem função principal. Que sem ela, a palavra não vai ter sentido. Como o verbo. Não tem sentido. Não. O adjetivo você pode retirar ele tranquilamente. E a palavra você vai continuar entendendo. Só que o adjetivo, quando você coloca um adjetivo e se refere a um substantivo. Ela traz mais informações. Aqui está trazendo informação. O bobo é uma palavra que está expressando a qualidade da palavra bicho. Que é um substantivo. Então, está trazendo mais informação. Está trazendo característica. O bobo está expressando a qualidade do bicho. Então, essa palavra bobo que expressa a qualidade da palavra bicho é um adjetivo. Por que a palavra bobo é um adjetivo? Porque está expressando a qualidade da palavra bicho. Então, nesse caso aqui é um adjetivo. Temos aqui a relação entre o adjetivo e o substantivo. Agora, aqui o que se referindo a bicho. E se referindo ao nome. Então, é um pronome relativo. Aqui, são pássaros que voam rápido pelo céu. Pássaros que voam rápido pelo céu. Eu posso retirar o que aqui. Não vai prejudicar o significado da oração. Eu posso dizer assim. São pássaros. Pássaros voam rápido pelo céu. Prejudicou o sentido. Atrapalhou o sentido da oração. Se eu retirar... Desculpa, gente. Desculpa aí, pessoal. É que o celular caiu aqui. Então, vamos continuar aqui. Eu já peguei o celular. O celular já está funcionando normal. O celular já está funcionando normalmente. Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Então, não atrapalhe. Então, quando você retira o que da oração e não atrapalha o significado. Então, aí é um pronome relativo. Você pode muito bem retirar esse que aqui e não vai atrapalhar o entendimento da frase, da oração, o significado. O que a oração quer dizer. São pássaros que voam rápido pelo céu. Eu posso dizer pássaros voam rápido pelo céu e você vai entender do mesmo jeito. Eu posso dizer pássaros que voam rápido pelo céu. E eu posso dizer pássaros voam rápido pelo céu. Com o que ou sem o que, o significado é o mesmo. Tanto com o que como sem o que, o significado é o mesmo. Não muda o sentido. Agora aqui, esse que está se referindo a pássaro. Pássaro substantivo. É um nome. Então, aqui não está se referindo a um verbo. Aqui, nesse caso aqui, o pássaros que voam rápido pelo céu. Então, esse que se referindo a pássaros, que é um nome, que é um substantivo, que é um nome. Então, no caso aqui, é um pronome relativo. Um poeta dizia que o homem deve respeitar a natureza. Um poeta dizia que o homem deve respeitar a natureza. Esse que aqui está se referindo a um nome? Não. Está se referindo a dizia. Dizia o quê? É um verbo. Dizia é um verbo que está na terceira pessoa do singular. Ele dizia, né? Se fosse plural, seria diziam. Ele está na terceira pessoa do singular. Dizia. E está no pretérito imperfeito do indicativo. Dizia. É um verbo que está no pretérito imperfeito do indicativo. Ele dizia. É uma ação que ainda continua no passado. Se fosse perfeito, seria disse. Mas, no caso, dizia. Ainda está dizendo até hoje. Então, que se referindo ao verbo. Então, no caso aqui, é um conjunção integrante. É uma conjunção integrante. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Por que esse que aqui, nessa frase, um poeta dizia que o homem deve respeitar a natureza. Por que esse que aqui é uma conjunção integrante. Por que ele está se referindo à palavra dizia, que é um verbo. Então, quando o que, a palavra que se refere a uma outra palavra que é um verbo, aí, nesse caso, esse que é uma conjunção integrante. Que é esse caso aqui. Esse aqui é uma conjunção integrante. Por que está se referindo a um verbo. Se fosse um nome, se tivesse se referindo a um nome, ele seria um problema relativo. Como esse que aqui, essa palavra que está se referindo a um verbo, é uma conjunção integrante. Os jovens que não viveram essa época, querem conhecê-la melhor. Então, na frase, esse que aqui, está na função de pronome relativo. Por que eu sei que esse que, dessa frase, os jovens que não viveram essa época, querem conhecê-la melhor. Conhecê-la, né? O verbo conhecer. Por que eu sei que esse que não é um pronome relativo. Desculpa. Por que eu sei que esse que, ele é um pronome relativo. Porque eu sei que esse que não é uma conjunção integrante. Ele é um pronome relativo. Por que está se referindo a um nome. Está se referindo a palavra jovens, que é um nome. Então, toda vez que a palavra que se refere a uma outra palavra que é um nome, que é um substantivo, vamos dizer assim, que se refere a um nome, ele é um pronome relativo. Então, nesse caso aqui, não é uma conjunção integrante, sim um pronome relativo. Então, é isso aí, gente. Essa aqui foi a atividade de hoje. Essas são as funções do Q. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço.